Olá meus bons, sejam todos muito bem-vindos aqui o DOG. Eu vim te ensinar a como construir sua primeira base aqui no 7 Days to Die. Sua primeira base você vai ter que construir em formato de U, porque os zumbis quando vêm atacar na primeira luta de sangue em várias, tem a programação e a prioridade de atacar as portas, tá bom? Então você vai colocar a sua porta nesse U aqui, certo? E você vai fazer um corredor até ali na frente ali, pra você poder afunilar os zumbis e poder ficar atacando eles por aqui, tá bom? Nesse corredor aqui, protegendo a sua porta, ok? Mas aí é que tá. Se você já sabe que eles vão atacar pela porta, né? Você vai ter que fazer um grande U, então você vai ter que fazer algumas portas, tá? Porque eles vão quebrar a parte de início da sua base aí, tá bom? Com certeza vai quebrar. Eu sei que você quer fazer aquelas casas bonitas de Bob Construtor e tal, mas no início, né? Não tem jeito, você vai tomar a primeira lua de sangue aí, você vai estar desprotegido, sem armas, sem nada, né? E vai ter que fazer alguma coisa pra poder proteger o seu loot e as suas coisas, né? Então o que você vai ter que fazer? Farme bastante madeira no início aí, tá? U, isso aqui, ó. Veneabilidade. Vai aqui na força, aqui, ó. Minerador superior. E caçador de tesouro, tá? Você vai poder pegar aí mais recursos. Quando você estiver farmando, vai dar mais dano aí nas árvores e tudo, enfim. Você vai fazer a sua base, a sua porta, mais ou menos aqui assim, tá? Que é onde a sua base vai começar. Aí agora aqui pra trás você vai colocar os blocos de base da sua base. Procure não fazer outras quinas, tá? Além daquelas lá, porque os zumbis são programados pra fazer ataques em quinas, ok? Quinas e portas. Então, não faça quinas além dessas. Você vai fazer a parte da frente aqui da sua base só de grades, tá bom? Presta atenção. Aqui, ó. Vai segurar o R. Vai colocar o bloco, vai segurar o R. Vai mudar pra grade de quina. Aqui, ó. Perfeito. Vai colocá-la também. Ok. Beleza. Vai fazer a segunda parte aqui. Vai mudar pra quina normal. Pra grade normal aqui, ó. Beleza. Muito bom. Vai fazer do outro lado também. Beleza. Seguro o R novamente. Mudo aqui pra grade, tá? Por que que é essa grade? Porque dá pra atirar. Dá pra atirar no meio dela. Tá? Sem quebrar a grade. Com revólver, com, enfim. Rifle, muita coisa. Tá? Beleza. Essa aqui vai ser a confecção da frente da sua base. Tá? Você vai colocar a grade aqui em tudo da frente, tá? Vai criar uma gaiolona. Aqui vai ser a sua zona de combate. É aqui que você vai lutar contra os zumbis. Tá bom? Você vai levar até aqui na frente a quina. Vai colocar outra quina aqui. Certo. E você vai puxar de volta os blocos de baixo aqui, ó. Tá? Porque é com esse... Nesses blocos que você vai bater. Tá? Vai fazer aqui novamente. Muito bom. Vai colocar outra quina aqui. Outra quina. Vai pegar o bloco do meio. Tá? Já coloca as outras quinas de uma vez. E já coloca a grade ali do meio. Isso aqui é pra evitar zumbi que pula. Já vai colocar a sua porta aqui. Mais uma porta. Vai colocar ela bem assim mesmo, ó. Pra eles poderem... Eles vão bater na porta. É pra eles baterem na porta mesmo. Tá? Beleza. Aqui, olha, você vai construir o seguinte. Aperta o R. Você vai mudar a confecção aqui novamente. A grade, a grade. Aqui, ó. Na quina. Você vai fazer a quina. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazer a quina com a da lateral. Tá? Não vai fazer a quina com a quina não. Entendeu? Senão ela não fixa. Vai continuar aqui, ó. Muito bueno. Ok. Assim que faz. Beleza. Vamos completar a nossa gaiola aqui, ó. Muito bom. Aqui, ó. Eles vão quebrar aqui, tá? Essa quina e vai entrar. Eles vão quebrar essa quina e vai entrar. Você tem que ter um lugar pra você poder ir lá pra trás. Né? Já que você sabe que eles vão quebrar essa quina aqui e entrar. Esteja ciente que eles vão quebrar essas duas quina aqui. Essas duas quina aqui. Na primeira lua de sangue. Tá bom? Mas não vão entrar na sua base, não. Muito bom. Aqui, ó. Já faz a parede aqui, ó. De bloco, tá? Presta atenção porque essa base tem um motivo pra ser desse jeito, tá? No início, você não precisa... A gente não precisa de uma base muito grande, né? É só pra resistir a primeira lua de sangue. Beleza? Vai completando aqui, tá? Tem um motivo pra ser assim. Calma que eu vou explicar. Outra coisa. Tem que fazer teto, tá? Senão o jogo não reconhece que há uma base. Então é obrigatório fazer o teto aqui da frente, tá bom? Lá, inclusive, já mandaram até zumbis aqui, ó. Olha que interessante. Mas dá pra testar já, ó. É só baixar com o CTRL, ó. Aqui, ó. Daqui já dá pra bater... Neles lá embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Olha que interessante. Ótimo teste já no início. Flor de Lys. Sai daqui, hein. Olha que interessante. É bom dar uma reforçada nas quinas de um aviso aqui, olha. Pega bastante madeira, tá? Pra reforçar as quinas aqui, ó. Porque eles vão bater na quina. Reforçando as quinas. Viu? Como os zumbis são programados pra poder vir nas quinas, tá? Então... Se você tiver uma casa com quinas aqui bem reforçadas... Beleza. Cheblewski. Muito bom. Tá vendo? Aí você vai falar... Mas como é que eu vou fazer com os zumbis rastejantes? Lá de... O zumbi rastejante é o único que você vai usar arma de fogo, tá? Pra atirar nele. No início, é bom que você foque, tá? Nem colocar seus pontos aqui, olha. O primeiro aqui em minerador superior. E o segundo aqui, ó. Tesouro. Tá? Tem que farmar esses dois primeiros, tá bom? Pra você poder construir. Foca primeiro na sua base. O nome do jogo é Seven Days to Die. Sete dias para morrer. Você tem que construir sua base e deixar ela forte em sete dias. Tá bom? E, ó. Você vai colocar mais duas portas. Uma aqui e uma aqui. Vai por mim, tá? Já testei esse layout e é o seguinte. Os zumbis são programados para atacar portas. Entendeu? Então, quanto mais portas você tiver, vamos supor que eles quebrem aqui. Eles vão se dividir aqui em três. Pra poder quebrar, tá? As portas. E vão se espalhar. Ok? Então, presta atenção. Você sabe que ele vai quebrar aqui. Sabe que ele vai quebrar aqui e vai entrar. Tá? Você tem que ter um plano B. Pra você poder vir e defender. Entendeu? O que você vai fazer, ó. Aí, o que acontece? Quando você estiver aqui, ó. Eles vão ficar tentando quebrar lá, ó. Entendeu? Aí, daqui dá pra você atirar de dentro. Atirar de dentro. Entendeu? Dá pra você atirar daqui de dentro. Dá pra você atirar daqui de dentro. Entendeu? Aqui, ó. Dá pra você atirar daqui. Dá pra você atirar daqui. Entendeu? Então, essas portas servem pra isso. Porque é pra concentrar o ataque deles num lugar e não focar nessa porta aqui. Caso eles quebrem lá. Caso eles quebrem lá. Entendeu? Você vai reforçar lá com pedra portuguesa, com madeira. Né? Aqui dentro aqui. A gente já vai dar uma reforçada. E a gente aproveita e upa, né? Presta atenção, ó. Você vai colocar o bloco de reivindicação de terra aqui, olha. No meio da sua base, tá? Então, vai fazer um buraco aqui. E vai colocar o bloco de reivindicação de terra aqui. Ok? Beleza. Ativo. Bloco de reivindicação de terra. Aqui, ó. Pra economizar espaço, você vai fazer os seus baús. E depois você vai fazer a fogueira em cima do baú. Tá? Ok. Muito bom. Tá? Vai colocar o seu saco de dormir em cima do... Da negócio de reivindicação de terra. Aqui, ó. Top. Muito bom. Depois vai construir a bancada aqui, ó. A primeira smith aqui que eu vou fazer um tutorial pra te ensinar como é que faz, tá? Agora é só pegar, aí, muita madeira pra revestir a base toda de madeira. Não pode deixar nesse primeiro material, tá? Perfeito, ó. Agora, você vai revestir a sua base, né? Finalmente, meu bom. Aí, ó. Base pronta, tá? Olha como é que é o layout da base, tá? Viram um U aí, um U. Três portas lá dentro, uma porta ali central, tá? E, através dessa base, a gente vai conseguir sobreviver à primeira lua de sangue, tá? Eu vou completar ali o revestimento de madeira dela, mas essa base já aguenta, tá bom? Eu vou fazer o próximo vídeo ensinando a como reforçar essa base pra pedra de uma vez, rápido, logo no início aqui, beleza? Ativa o sininho aí, vá na parte de início do canal pra você ver o próximo tutorial, como reforçar essa base e colocar ela de pedra logo no início, que já vai dar uma ajuda muito boa na primeira lua de sangue, beleza?